Olá, seja bem-vindo! Eu sou o professor Ângelo da Escola de Artes e hoje a gente vai fazer variação. Vamos pegar alguns personagens e transformar eles em outros, usando sempre o mesmo método, ok? Então, vamos lá? Vamos usar então um personagem simples, que já fizemos em outras aulas. Vamos começar com o círculo, linha do eixo, como tem aqui no canal já, tá? Vamos fazer personagens referentes ao Mickey, ó. Primeiro, para lembrar o Mickey, vamos desenhá-lo, tá? Tracinho, sobe, várias vezes, várias vezes, ok? Vou fazer embaixo aqui, ó, a mesma coisa, tá? Só que um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Usando sempre desenho de construção, tá, ó. Mesmo esqueminha. Para você que acha que desenhar isso daqui não vai te levar a lugar nenhum, você vai ficar surpreso com essa ideia aqui, ó. Ok? Vamos seguir essas ideias, só que sem a ideia do... Das orelhinhas aqui. De primeiro, eu vou pegar uma lapiseira, mas aí com a ponta de lápis, ó. Você consegue transformar o seu esboço ou desenho de construção só trabalhando com carinho, ok? Ó lá. Faço o risinho, a boquinha. Ó lá, junto tudo. Junto tudo. Dou uma aumentadinha, faço só o contorno da orelha. Temos o primeiro personagem, certo? Então, o primeiro personagem desenhado, sem se matar muito, ok? Próximo personagem aqui, a gente vai usar as mesmas ideias, tá, ok? Então, vamos desenhar ele. Primeira coisa, a gente vai juntar tudo aqui, ó. Juntamos. Juntamos, ó. Tudinho. Beleza? Vamos aumentar um pouquinho esse círculo. E aí, vamos definir aqui uma linha onde vai ser os olhos do personagem, certo? Eu vou fazer uma estilização. Vou desenhar aqui um mangá. Ó. Então, pra desenhar o mangá, eu preciso de proporção, ó. Faço proporção, certo? Meço mais ou menos onde seria o narizinho. Faço a sobrancelinha e vou colocar um sorrisinho assim. Ó lá. Pra você ver. Mesmo esquema aqui, ó. Faço a bandana aqui. E já temos vídeo dele também. Aqui no canal, tá? Pra você fazer ele com mais detalhe. Beleza? Só que a ideia é essa, ó. Aqui, ó. Você vai fazendo triângulos. Ó. Triângulos. E pronto. Você tem o personagem desenhado. Você não precisa se matar, tá? Ok? Vamos pro próximo. Próximo personagem aqui. Mesmo esqueminha. Vou fazer uma linha. E vou juntar tudo. Aumentar aqui pra orelhinha. Viu? Vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um C pra fazer o olhinho. Um C inverso pra fazer o olhinho. Ó lá. Uma flechinha pra fazer o narizinho. Flechinha. E boquinha. Certo? Faço a sobrancelha do personagem. A franja. Um. Dois. Três. Um. Dois. Aí eu começo a encher essa franja. Ó lá. Começo a encher essa franja. Tá? Faço a mesma coisa. Por cima aqui. Vou fazer uns tracinhos aqui embaixo. Por cima aqui. Eu vou fazer o cabelinho dele. Ó. Ó lá. Pra cá. Sempre com um triângulozinho. Também já fizemos esse personagem aqui. Tá? Então. Que é o Goku, né? Então vamos. Refazer esses desenhos. Pra que a gente. Ganhe uma melhor. Experiência. Ao desenhar. Espagando aqui. Só pra acertar pra vocês. Ok? Vamos lá. A partir disso. Vamos usar outro personagem. Pra fazer. Essa. Um outro tipo de estilização. Vamos lá? Ó. Vou fazer. Círculos. Dividir ao meio. Vou fazer um retângulo. Aqui ó. Retângulo. Até mais ou menos aqui. Fechar o retângulo. Um triângulo. Do lado do retângulo. Passar uma outra linha. E outro triângulo. É o retângulo. Uma bolinha. Outra bolinha. E... 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 Obrigado.